Ai rapaziada, a história é o seguinte, eu sonhei na cama com a Angelina Juli, vou contar a história pra vocês, foi assim ó. Sonhei que era artista de TV, galã de novela, no SBT, tinha quatro namoradas, Tereza, Judite, Regina e Maite, morava em Copacabana, de frente pro mar, sozinho no AP. Eu sonhei, sonhei que era artista de TV, galã de novela, no SBT, tinha quatro namoradas, Tereza, Judite, Regina e Maite, morava em Copacabana, de frente pro mar, sozinha no AP. Por ser rico, bonito e famoso, tinha beldades à disposição, Juliana, Pitanga, Paola, Marquesine, Antonelli, passou na minha mão. Fui filmar em Hollywood, James Bond no Havaí, e entre balas e beijos, acabei na cama com a Angelina Juli. Depois de correr o mundo, eu voltei para o Brasil, em Fortaleza fui morar, numa cobertura lá na beira-mar, numa noite de amor, eu disse pra gata, eu quero você. Acordei com um tapa na cabeça, a mulher perguntando, tá sonhando o que? Eu lhe disse, que coincidência, estava sonhando com você, deite aqui do meu lado, que eu te conto o sonho com o maior prazer. Sonhei, sonhei, que era artista de TV, galã de novela, do SBT, tinha quatro namoradas, Tereza, Judite, Regina e Maite, morava em Copacabana, de frente pro mar, sozinho no AP. Por ser rico, bonito e famoso, tinha beldades à disposição, Juliana, Pitanga, Paola, Marquesine, Antonelli, passou na minha mão. Fui filmar em Hollywood, James Bond no Havaí, e entre balas e beijos, acabei na cama com a Angelina Juli. Depois de correr o mundo, eu voltei para o Brasil, em Fortaleza fui morar, numa cobertura lá na beira-mar, numa noite de amor, eu disse pra gata, eu quero você. Acordei com um tapa na cabeça, a mulher perguntando, tá sonhando o que? Eu lhe disse, que coincidência, estava sonhando com você, deite aqui do meu lado, que eu te conto o sonho com o maior prazer. Foi assim, meu amor, sonhei, que era artista de TV, viajava ao mundo, só eu e você, meu amor. A gente morava em Copacabana, meu amor, íamos passear em Hollywood, ah, que sonho maravilhoso, minha vida. Vamos assistir o filme Senhor e Senhora Smith com Angelina Juli? Me deu vontade, tá certo? Tá legal. Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente E eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby Que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé E o prazer verdadeiro do craque, seja fazer gols com algarincho mané Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor E qualquer pessoa em pleno direito, diga a Deus preconceito, de raça e de cor Eu preciso encontrar um país onde ser solidário, seja um ato gentil Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente E eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby Que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé E o prazer verdadeiro do craque, seja fazer gols com algarincho mané Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor E qualquer pessoa em pleno direito, diga a Deus preconceito, de raça e de cor Eu preciso encontrar um país onde ser solidário, seja um ato gentil Eu prometo que vou encontrar um país onde ser solidário, seja um ato gentil Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil Brasil Brasil